Música Sabe aquele momento que chega uma visita inesperada na sua casa e você precisa fazer uma comida rápida e que seja saborosa? A Maria Rita sabe muito bem, é a panelinha de linguiça. Ótima pra essa ocasião, né? Demais, porque fica pronto rápido, o preparo é fácil, os ingredientes também são bem básicos, a gente consegue ter no dia a dia ali em casa e é bom comprar pra deixar guardado também. E ela é deliciosa, né? Maravilhosa. Todo mundo que comeu aprovou. Então vamos ver se a gente vai aprovar também, né gente? Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 150 gramas de linguiça da sua preferência sem pele, 100 gramas de bacon picado em cubinhos, uma xícara e meia de arroz, uma cebola grande picadinha, três dentes de alho amassados e pimenta de cheiro a gosto, um tomate bem maduro picado, uma cenoura ralada, duas bananas da terra, mussarela pra cobrir e cheiro verde a gosto. Ingredientes anotados, então vamos começar por onde a gente começa. Sempre pelo bacon, porque ele que vai soltar a gordura que é a base da panelinha. Então a gente vai começar fritando o bacon. A gente talvez precise adicionar um pouco de óleo, vai dar a quantidade de gordura do seu bacon. Esse daqui acho que vai soltar uma quantidade de gordura boa, então a gente não precisa adicionar mais. Agora espera uns 10 minutinhos até soltar toda a gordura do bacon. Cuidado pra não queimar. Eu já vou adicionar a linguiça pra gente não queimar esse fundinho aqui, até ficou um pouquinho de bacon aqui na panela, mas não tem problema. Já vou adicionar a linguiça. Pode ser linguiça de frango, de porco, do que você quiser, né? Pode. Tem gente que gosta daquela linguiça artesanal, né, que a pessoa faz em casa. Linguiça de porco mais apimentada, linguiça de frango apimentada. Tem uma linguiça que ela é de frango com piqui, que ela é maravilhosa também pra fazer panelinha. E é sem pele que você deixa, né? É, ela é sem pele. A gente tira ela da pele. Espera mais um pouco até a linguiça cozinhar com o sabor e a gordura do bacon. Ó, nós já fizemos o fundinho aqui com a linguiça, tá vendo? Ela tá bem douradinha. Esse fundinho aqui que a gente precisa, olha, isso aqui é extremamente importante pra dar sabor na sua panelinha. Tem que deixar fritar até fazer esse fundinho aqui. Quando chegar nessa etapa, a gente vai adicionar a cebola. Eu coloco uma cebola grande, picada, bem pequenininha. A linguiça já tava temperada, não tava, mãe? É, ela já é uma linguiça temperada, então a gente não precisa colocar... Sal, essas coisas. Não. Geralmente, todas as linguiças, elas já vêm com um pouquinho de sal. Então, assim, não precisa colocar nessa etapa aqui. A gente coloca mais pra frente, pro arroz, né? Quando entram os outros ingredientes, precisa de um temperinho. Mas, por enquanto, ainda não. E nós vamos deixar aqui a cebola dar aquela murchadinha, até ela ficar transparente pra gente já colocar outros ingredientes. Ó, a cebola já deu uma murchadinha e ela continua fazendo aquele fundinho que eu falei pra vocês que eu preciso pra dar sabor. Agora é a hora que vai entrar o alho e a pimenta de cheiro. Eu coloco os dois juntos na mesma hora, porque eles são rapidinhos. E a pimenta já começa a soltar todo o sabor dela, aquele cheiro gostoso. Enquanto os ingredientes estão na panela, a Maria Rita vai fritar as bananas. Cortada em tiras, elas vão para o óleo. Fique atento pra não queimar. E aí a gente coloca o arroz já aqui. Aí você mistura pra pegar um pouco desse sabor, né? Isso. Antes de colocar a água. Aí o arroz vai refogar aqui um pouquinho. Depois eu já vou colocar a cenoura e o tomate. Porque eles costumam soltar um pouquinho de água. E aí já começa o processo de cozimento do arroz, né? Já vai dando uma cozida nisso aqui. Você refoga bem, mexe bem pra poder pegar... Todo o sabor. Toda a gordurinha, a linguiça. Tem que misturar bem direitinho, tá vendo? Ó, tá tudo misturadinho. Não precisa esperar muito, porque a gente não quer que o fundo queime. Então a gente já coloca o tomate. Mexe também mais um pouco. Mexe, aham. Essa parte aqui a gente tem que mexer, porque senão gruda no fundo... Senão queima mesmo. E a gente perde esse fundo que a gente ficou um tempão fazendo ele. E aí se queimar a amarga, o prato, né? Então a gente tem que ir fazendo tudo bem rápido nessa parte, pra gente poder não perder esse fundo nosso. Depois que eu já adicionei a cenoura e o tomate, já posso vir com a água por cima. É bem rápido. Eu deixei uma água fervendo aqui, porque... Já fica pronto, né? É, o processo adianta bastante com a água já fervendo. Agora que eu já coloquei a água, eu vou devolver o bacon pra essa panela. A água tá bem escurinha, tá vendo? Pegou bem o fundo. Então eu já vou voltar o bacon pra cá. E não foi a água toda, né? Ainda não. Eu vou colocando a água, assim, aos poucos. Eu coloquei só pra cobrir o arroz, né? E ela evapora rápido nessa panelinha aqui. A água deu uma secada boa. Eu provei a panelinha pra ver como é que tava de sal. E... Porque geralmente o bacon vem sal, a linguiça também, então eu deixo pra provar nessa etapa, que já tudo começou a cozinhar, né? E eu vou precisar de colocar mais água e vou precisar de colocar sal. Então aqui eu já vou ajustar o sal, colocar uma pimentinha do reino, só pra dar aquela temperada. E aí a gente vai tampar de novo pra deixar ela terminar de cozinhar. Quando o arroz já estiver quase pronto, pegue a mussarela e cubra tudo. Deixe que o vapor derreta o queijo. Deixe cozinhar um pouquinho mais, depois desligue o fogo e coloque as bananas em cima da mussarela. Em seguida, entra o cheiro verde. Está pronta a sua panelinha. Hora de experimentar a nossa panelinha. E, gente, parece até que eu tô num restaurante aqui, porque ela é muito bonita. Foi super rápida pra fazer. Super rápida. Muito prática de fazer. E é um prato diferente, né? Diferente e bonito, né? Aham, muito lindo. Você deixou ele bem bonito aqui agora. E você não faz pra vender, você gosta de fazer. É, eu gosto de fazer. Eu gosto de receber as pessoas da minha casa, da minha família, meus amigos. Então, acaba que eu cozinhar um hobby pra mim, né? E será que é mesmo a melhor de Anápolis? Aí só você vai falar, né, Lorena? Então, vamos experimentar. Precisa. Ficou bom, Lorena? Maria Rita. Gente, a Maria Rita tá tensa aqui do meu lado. Esperando, aprovado. Esperando que eu experimente. Sabe o que eu me lembrei na hora? Do fundinho da panela que você falou. Eu falei, não falei. Tá todo aqui. Maravilhoso. Gente, é bom mesmo, viu? Nossa, e eu sou apaixonada por panelinha. Eu amei. Você tá de parabéns. Ai, obrigada. Vamos fazer o seguinte. Você falou que não faz pra vender. Como é que eu faço pra comer mais? Você me chama mais vezes aqui? Eu chamo. Quantas vezes precisar? Quantos pratos você quiser provar? Só falar. Gente, façam em casa. Ou então esperem aí a Maria Rita convidar. Eu vou esperar, porque eu não sou muito maravilhosa na cozinha. E aí eu vou esperar ela me convidar mais vezes. Porque, gente, é uma delícia, super fácil, rápida de fazer. Tem que experimentar mesmo, viu, gente? Eu vou experimentar também, né? Ficou bom mesmo. Excelente. Agora vamos comer, né? Vamos. Vamos aproveitar. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.